Olá, gente! Passando aqui nessa sexta-feira para desejar para vocês uma sexta-feira abençoada, de muita paz, de muita luz, de muita prosperidade. Que Deus continue cuidando de todos nós. Obrigada pelo carinho de sempre. Alão, abraço, Sebastião, abraço, um lindo dia para vocês. O galo canta, eu levanto sempre, me encanto com a acerração. Também contempla as rolinhas que pousa e caminha lá no manjerão. Os canarinhos cantando, os panhaços bicando, a polpa do mamão. Joga o milho para as galinhas, só suga as gotinhas de orvalho no chão. Olavo, bom dia! Que Deus abençoe vocês. Obrigada pelo carinho de sempre. Que Deus continue cuidando de todos nós. Mariane, bom dia! Marinai, bom dia! Que Deus abençoe. Obrigada pelo carinho de sempre. Jornal, bom dia! Que Deus abençoe vocês. Obrigado sempre por todas as mensagens, viu gente? Obrigada por gostar tanto do nosso trabalho. E está vindo novidades para vocês. Estão aqui no rancho, nesta manhã linda, maravilhosa, abençoada por Deus. E choveu muito, o dia está lindo. E vocês do outro lado já agradeceram o nosso Deus maravilhoso? César Santos, cantor, bom dia! Que Deus abençoe. Obrigado pelo carinho. Lino, bom dia! Que Deus abençoe, obrigado pelo carinho. Obrigado por sempre estar aí curtindo o nosso trabalho. Reginaldo Valério, bom dia! Alessandro Rossi, bom dia! Lindo dia para vocês. Mas quando eu te ouvi bater a porta e me dizendo Meu amor, eu voltei Meu amor, eu voltei Meu amor, eu voltei Obrigado pelo carinho. Que vocês continuem lá se inscrevendo no nosso canal, viu gente? Curtindo o nosso trabalho Seguindo a gente na nossa página Aqui no nosso Instagram No Sinanimo Simar Um lindo dia para vocês De muitas bênçãos, viu? Diana, sua casa caiu Diana, sua casa caiu Diana, sua casa caiu Não adianta mentir Que todo mundo viu Obrigado pelo carinho A todos vocês do outro lado, viu? Que podemos manter a nossa fé viva no Senhor Todos os dias Que o nosso Senhor é a nossa direção Obrigado pelo carinho, viu gente? Fiquem com Deus Que tenhamos início de final de semana De muitas bênçãos De muitas... De muita fé, né gente? Podemos ter gratidão a Deus todos os dias Que Deus é bom Obrigado, viu? Vocês do outro lado aí Que vocês continuem nos seguindo Curtindo as nossas músicas Eu moro onde o sol se põe Aonde abelha faz o puro mel Se tem lugar melhor que aqui Só se for no céu Amigo, entre agora E não arrepare nada Hoje é o aniversário Dessa casa abandonada Quarto escuro Cama fria Não tem ninguém Eu tô chorando Com a falta do meu bem Beijo, gente Fiquem com Deus Obrigado pelo carinho de sempre Viu? Que Deus continue cuidando de todos vocês Obrigado mesmo a todos vocês do outro lado Fiquem com Deus Beijo Beijo Beijo